Mato alto e entulho se acumulam em terreno e tiram o sossego dos moradores da rua Daniel Kujaski. Vizinhos já encontraram diversos animais peçonhentos nas casas e temem riscos à saúde. Ana Luísa Marques está no local e traz pra gente informações sobre essa situação, né Ana? Boa noite. Oi Zanoelo, boa noite pra você e a todos que nos assistem. Eu tô aqui bem em frente ao terreno, é este daqui, olha só. Tem muito mato alto por aqui, entulho acumulado, o pessoal passa, joga lixo por aqui também. Isso tem trazido uns transtornos pros moradores aqui. Eu já converso com o seu José Roberto. Esse mato alto te preocupa, seu José? Boa noite. Muito, muito. Preocupa muito devido aos bichos que tem aí e à noite também usuários de droga aqui. Ninguém fica sossegado, não pode nem viajar à noite aqui porque a gente tem medo deles pular o muro e entrar dentro de nossas casas aqui. Você já acompanhou? Vem pessoal aí à noite? Vem, vem à noite, quando não tá chovendo, eles vêm até dormir aí, usar droga aí dentro do terreno. E tá complicado, e muito bicho, ratos, escorpião, nem se fala. De tantos que já apareceu, meu neto já foi picado como sequito da dengue também, já duas vezes, quase perdemos meu neto aqui, entende? A situação tá complicada pra vocês. Passa gente, joga lixo aqui, o que acontece? O povo passa aqui, para de carro, joga lixo aqui, quando às vezes joga entulho, não pega um caçamba, às vezes quebra uma coção, vem aqui e já joga aqui dentro, então fica difícil pra gente. E tá abandonado desde quando? Já tem mais ou menos quatro anos que isso aqui tá abandonado, né? Que eu cuidava, mas depois não quiseram mais que eu cuidasse, então ficou desse jeito aí, tá difícil pra nós aqui. Seu Roberto, muito obrigada pela sua participação, dona Lourdes aqui também satisfeita com a situação, nós entramos em contato com a Prefeitura, e por se tratar de um terreno particular, o Departamento de Fiscalização Geral vai ser enviado até aqui, uma equipe vai vir verificar a situação e tomar as providências, que no caso pode ser a multa ao proprietário. E com relação aos animais peçonhentos, a Secretaria da Saúde diz que também vem a equipe até aqui pra verificar a situação. E agora de Ribeirão Preto, nós vamos até São Carlos com Murilo Molinari, que tem outras informações. Boa noite, Murilo!